Depois de uma semana e meia nós fiz a luta e sabendo que o Ari não ia poder lutar, aí eu vim pra tapar o buraco que ficou. O Gabriel eu não conheço muito, vi apenas um vídeo dele na luta, ele é um cara que gosta de lutar em pé também. Então é uma especialidade de lutar em pé também. Espero que, como ele vai pra cima e meu também, eu acho que a luta não vai demorar não. Então independente, acho que um dos dois vai cair primeiro. Então, na verdade, me chamaram em cima da hora pra essa luta, me avisaram com dois dias de antecedência. Não é um tempo bom pra gente se preparar pra uma luta, mas como eu já vinha de outra luta, então eu já tava no caminho e aceitando esse convite aí. Eu entrei no lugar do Gabriel, vou pegar o adversário que o nome dele é Nixon. Eu vi alguns vídeos dele de um aqui pra hoje, dei uma estudada nele, na vida dele. Não deu pra pegar bastante coisa, mas o que eu espero é a trocação, que tenha bastante soco e se Deus quiser eu vou conseguir o nocaute. Então, vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal